EMPIRISMO VERSUS RACIONALISMO DE UM DEVEM AS VERDADES Na epistemologia os filósofos examinam a natureza as origens e os limites do conhecimento. As principais questões levanta da ação, como alguém obtém conhecimento? Quais são os limites do conhecimento? Qual é a natureza do verdadeiro conhecimento, o que assegura que ele seja verdadeiro? Para responder à primeira questão sobre como se origina o conhecimento, existendo as teorias filosóficas opostas ao empirismo e o racionalismo. Empirismo ou empirismo propõe que todo conhecimento deriva da experiência sensorial. De acordo com essa teoria, nossos sentidos obtêm mais informações brutas do mundo que nos rodeia e nossa percepção sobre essas informações brutas da início a um processo pelo qual começamos a formular ideias e crenças. A noção ou de que os humanos nascem como um conhecimento inato é rejeitada. O argumento é de que as pessoas só adquirem conhecimento a posteriori ou seja com base na experiência. Pelo raciocínio indutivo baseado nas observações básicas proporcionadas pelos sentidos ou conhecimentos e torna mais complexo. De modo a geral existem três tipos de empirismo. Empirismo clássico Essa é a forma de empirismo associada à teoria da tábula rasa de John Locke. A noção ou de um conhecimento inato é completamente rejeitada e assume-se que não sabemos nada ou a nascer. E somente quando alguém começa a experienciar o mundo que a informação é obtida e o conhecimento se forma. Empirismo radical O empirismo radical tornou-se famoso como o trabalho do filósofo norte-americano William James. Nas formas mais radicais do empirismo todo o conhecimento de uma pessoa deriva dos sentidos. Seria possível concluir então, que o significado de uma afirmação está conectado às experiências capazes de confirmá-la. Isso é conhecido por princípio da verificação e integra um tipo radical de empirismo denominado positivismo lógico, que se torna o tipo impopular de empirismo, ponto como todo o conhecimento deriva dos sentidos de acordo com o positivismo lógico. Não é possível falar sobre algo que não o tenha sido experienciado, ponto, se uma afirmação ou não o pode ser vinculada à experiência, essa afirmação ou não o tem significado, ponto, para o positivismo lógico ser verdadeiro. A religião e as crenças éticas precisam ser abandonadas porque ninguém tem uma experiência ou observação ou que seja capaz de confirmá-las o que as torna-as em significado. Empirismo moderado Essa forma de empirismo que parece mais plausível do que o empirismo radical admite que raja casos em que o conhecimento não é fundamentado na experiência, embora ainda sejam considerados exceções à regra, ponto. Por exemplo, em 9 mais 4 igual 13 nós vimos uma verdade que não o requer investigação, ponto. No entanto, qualquer forma significativa de conhecimento ainda é obtida unicamente pela experiência. Racionalismo Acredita-me, pelo menos um dos seguintes pontos, a tese da intuição, barra dedução, essa tese afirma que existem algumas proposições conhecidas como resultado somente da intuição, enquanto outras podem ser conhecidas por dedução. A conclusão é uma proposição é uma proposição intuída, ponto. Segundo o oracionalismo, a intuição é um tipo de percepção oracional, ponto. Pela dedução somos capazes de chegar a conclusões a partir de premissas intuídas utilizando argumentos válidos, ponto. Em outras palavras, a conclusão tem de ser verdadeira se as premissas nas quais a conclusão z baseia forem verdadeiras, ponto. Uma vez que é uma parte do conhecimento z torna conhecida uma pessoa, pode então deduzir as outras com base nesse conhecimento original. Por exemplo, alguém pode intuir que o número 5 é primo e menor do que 6 e então poder deduzir que existe um número primo aqui em menor do que 6, ponto. Todo conhecimento adquirido no processo intuição barra dedução é a priori isto é, foi conquistado independentemente dos sentidos, ponto. Os racionalistas aplicaram essa tese para explicar matemática, ética, livre, arbitrio e até proposições metafísicas como a existência de Deus. A tese do conhecimento inato Essa tese propõe que como parte de nossa natureza racional nós temos conhecimento de algumas verdades próprias de determinados assuntos, ponto. Como a tese da intuição barra dedução a do conhecimento inato afirma que o conhecimento é adquirido a priori, ponto. De acordo com essa tese, porém o conhecimento não o deriva da intuição ou da dedução, em vez disso tê-lo é apenas parte da nossa natureza. A fonte do conhecimento depende do filósofo, ponto. Enquanto alguns racionalistas acreditam, por exemplo, que o conhecimento vem de Deus, outros o consideram resultado da seleção ou natural. A tese do conceito inato O conhecimento não é resultado da experiência, no entanto a experiência sensorial pode disparar o processo que traz o conhecimento à nossa consciência, ponto. Embora a experiência possa funcionar como gatilho ainda assim, ela não o proporciona aos conceitos nem determina o que é a informação, ponto. Essa ideia é diferente da tese do conhecimento inato porque é que o conhecimento pode ser. Deduzido dos conceitos inatos, ponto. De acordo com isso, quanto mais distante um conceito estiver da experiência mais plausível ele é dizer inato, ponto. Por exemplo, o conceito de uma forma geométrica zéria mais inato do que o conceito de dor porque o primeiro está mais distante da experiência. Embora o empirismo e o racionalismo apresentem duas explicações diferentes para a mesma pergunta, as respostas nem sem presão o preto no branco, ponto. Por exemplo, os filósofos Gottfried, Willi e Leibniz e Baruches Pinoza. Considerados figuras-chave no movimento racionalista, acreditavam que o conhecimento podia ser adquirido em príncipe ou pela razão, ponto. Contudo, além de áreas específicas como a matemática, eles não o consideravam que isso fosse possível na prática. Legenda Adriana Zanotto